A loja da reserva aqui no Fashion Mall no Rio de Janeiro leva a sério o conceito de experiência de marca. O letreiro já esclarece que aqui não é um ponto de vendas, e sim um ponto de encontro. A proposta é de funcionar como uma versão física do e-commerce, mas promove um modelo de negócio além do escopo tradicional de uma loja de roupas. Essa loja é a nossa primeira loja, usereserva.com. A gente não tem estoque nessa loja, a gente trabalha como showroom, porque permite a gente ter a coleção completa da reserva. Tudo que o site oferece, a gente oferece aqui, então o cliente continua tendo a mesma experiência reserva de atendimento. Claro que a abordagem é diferente, porque a gente explica o conceito novo, mas ele é atendido, ele experimenta a peça, ele paga a mercadoria dele aqui na loja, mas com esse diferencial de receber a peça em casa em até 3 horas. E por que isso é bacana? Porque ele recebe a mercadoria em casa via bike, então é uma entrega 100% verde, é a reserva colaborando com o meio ambiente. O fato da gente não ter estoque, a gente não tem, então com isso, transporte diário de mercadoria, que seria a reposição. Então isso, a gente fez um estudo super profundo e a gente economiza em torno de 350 quilos de gás carbônico que ia ser emitido na atmosfera. A filosofia da marca prega o consumo consciente e a sustentabilidade, que está presente em cada canto da loja. Essa loja aqui, ela foi pensada para ela ser totalmente sustentável, ter essa pegada sustentável. Então ela foi toda projetada pensando nisso, o chão é de uma madeira que ia ser 100% descartada e ela foi 100% reaproveitada. Você vê que o teto não tem acabamento, as madeiras são todas rústicas, a abertura da loja é enorme, justamente para aproveitar essa luz natural e evitar a luz artificial. A experiência reserva nasceu da vontade de fazer com que os clientes se sintam em casa. Aqui a gente queria justamente trazer essa experiência para o cliente. A gente não quer que ele venha aqui, compre roupa e vá embora. É por isso que a gente trouxe os nossos parceiros, o Verdinha, a Barberia do Zé. A gente tem um lounge também ali atrás com pinball. Então é literalmente um ponto de encontro, onde as mulheres, a gente até brinca que pode ser um depósito de maridos. Então enquanto a mulher vai fazer compras, a esposa vai fazer compras, o marido ele curte aqui um pinball, corta o cabelo, toma uma cerveja. E um dos projetos mais importantes e mais especiais da reserva é o nosso 1P5P. A cada produto vendido a gente doa cinco pratos de comida e a gente já doou nesse projeto mais de sete milhões de pratos de comida. E tanto nessa loja como em todas as lojas da reserva a gente conta esse projeto através de fotos. Essa personalidade forte e o investimento em inovação levaram a reserva a se transformar em um grupo com três marcas diferentes e mais de 20 marcas parceiras. Além de ser eleita uma das mais inovadoras do mundo pela revista americana Fast Company, ao lado de marcas como Apple, Google e Netflix. A gente não é uma marca de roupas, somos uma marca de pessoas que vendem roupas. Essa é a primeira loja reserva, porque ela é totalmente jovem, sustentável, clara, ela traz esse frescor, né? Então ela realmente representa a nossa usereserva.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho